Olha o leãozão aqui, olha Vem ver o leão aqui Olha, você vem vendo aqui, vem vendo aqui Vem vendo aqui, amor Parece que não vem leão, se ele vem pra cá vai te pegar aqui Olha, que da hora o bicho, cara Os caras sujam todos os vidros também, né? Nossa, ali sujaram um pouquinho só o vidro Não dá nem pra ver Olha umas pedras ali Tá de solto Eles tão cegadão, já comeram, já tá meio boa Olha que lindo Tudo gordo, meu bicho Olha o leãozão, olha o leãozão Olha o leãozão, tá aqui Vem aqui ver Tem, olha lá no enrolado ali Olha que da hora Nossa Olha isso aqui Tem duas aqui, olha Uma grandona, uma pequenininha Tá vivo os bichos, será? Tá vivo, né? O macho acha... Olha o tamanho dela, vocês tão dormindo Olha, tem outra lá em cima, ó Olha o tamanho Caraca, maluco Elas tão dormindo Olha aqui, elas tão dormindo as cobras Eu acho que é, não me faz Mas não sei se não vai perder Olha que moraleira, deixa eu ver Legal esse aqui Olha o outro aqui, ó Olha, uma coisinha aqui, brilho. Nossa. Olha que louco que é. Um lagarto. Olha que louco, a tartaruga. Olha o que os caras fizeram, a tartaruga. É de verdade isso aqui? É tipo empalhado, né? Olha a pele. Olha, cara, tá cansado aí, né? Tá cansado, cara. Olha a pele. Olha a pele. Olha a pele. Olha a pele. Olha a pele, Matheus. Olha a pele. Olha a pele. Olha a pele. Olha a pele, Matheus. Olha a pele. Quando ele abre. Massa, a cordeira, né? Olha a pele. Gigantão, né, meu? Olha a pele. Olha a pele. Olha a pele. Olha a pele. É tipo...